Bem-vindos a mais um vídeo no canal, já vai deixando seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal. Mais um local que dá para pescar, tem duas pedras aqui, bem enormes, bem grandes. Ali temos a outra. Aqui tem um pequeno trilho que desce. Aqui tem um pequeno trilho que desce.